Olá! A gente tá popando a imagem de Cris e tá choc most e aí e aqui o 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 piros az ott nem piros az ott nem csak ne ott van a zöld az az ok mert 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 nem meg kéne egy lesz a jól tudom nem ott van itt a piros csak full screen zsíros a kezem az 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 ok az ott mi volt rá is nagyjétok az ott mi mi u nem tők mozogni mert adj adj, adj adj, adj adj adj, adj adj adj, adj 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 ne 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 adj adj na mit csinálok úr is ten Na, obrigada. Adi de. Adi mais de. Mi? Não é um pírus. Ja, mas agora eu só preciso dar a mão. E aí. E aí. Ok. Ugranom kell. Ui. Mi ez? Most bepustam. Most nagyon bepustam. Na. Ez. Ez. Így. És. Így. Azaz. Monáram. Vagy azt láttátok, hogy mi az? Hangzavar van, az nem a én hibám. Ok. Vagy ez magától is megy. Ó. Lehet, hogy egy kicsit megértem. Og. Én. 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 Toe Bacromo-zene? Hello? Mi é a bacromo-zene? A pirô-kazetta Ok 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 Azt E aí Experiante Azaz Na Akkor mindjárt berakom Na Ó Ó Ez nagyon félelmetes Így full hangon nagyon De felveszem majd full hangra Ó Ön Á Á Á Á Á Á Á Á Á Sim. Algumas vezes, eu realmente, realmente, que eu gostaria de voltar. Para ser uma criança. E é estranho, porque adultos são apenas crianças, mas mais 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 mais. Eu não acho que ninguém realmente se sente como um adulto. O corpo se torna mais 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 mais. Sima, sima, sima. Oof. O corpo humano não pode ficar mais jovens para sempre. Há coisas, como uma árvore que podem ficar mais 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 mais. O corpo humano não pode ficar mais 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 mais, mas mais 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 mais. Então, eu acho que todos os homens sempre são jovens, quando eles fazem algo. Certo? Ah. 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 The Factory É um grande barra Mas não é Abre-se Abre-se Para impedir o gêreque Abre-se Abre-se 360 Agora... Não dá para que você esteja. Joco... No... O Verão. Oh! De hangos. Eu vou fazer isso aqui. Pode subir? Tem uma área. E aí? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... A... 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 Ficou... Ficou, fyed, fied, Denszelek, ezért kell abba hagynom a videót? Egy azért is, mert belaggolt a játék meg azért is Azton atol, undomja meg zsíros a kezem, Abba kell hagynom a videót De a Denszelek gyorsan Széles pontja, SZÉLESPONTJA A sílice ponte, a sílice ponte, a sílice ponte, a sílice ponte. Na, se está stuck.